O John fundou a Northside Plumbing há mais de 30 anos e é uma empresa da Zona Norte como a Extensive. O seu caminhão chegou aqui e ele estava completamente detonado. Estava mesmo. Mas nós passamos os últimos meses transformando aquele caminhão em um veículo exclusivo. Você pediu um exterior 100% e um interior 200%. E vocês conseguiram fazer tudo isso? Eu aposto que vai gostar do que vai ver. Então vamos ver como ficou. Quer ver? Pode trazer a maca. Ah, meu Deus. Rapaz, olha que loucura. E o Hulk é forte, hein? Não se sabe o que é isso. Meu Deus, ficou incrível. Olha só. Ficou muito bonito mesmo, meu. Eu adorei. Ficou demais. E aí, o senhor gostou? Eu adorei, adorei. Muito obrigado. Foi um prazer. Vocês fizeram um trabalho fantástico. Quando ele chegou com o caminhão e desceu até o chão, eu fiquei surpreso. Eu nem sabia o que falar de tão bonito que ficou. Está perfeito. O que você achou da cor? Eu deixei você escolher. E você não me decepcionou. É o sonho de qualquer leiteiro. Nós mexemos em todas as partes do caminhão, John. Cada peça, cada parafuso e porca. E foi uma luta desde o começo. Sério. Na própria carroceria, todos os painéis são novos. Exceto o teto e os painéis traseiros da cabine. Tudo novo. Não sobrou muita coisa para trocar, né? Depois de trocar tudo e tomar vacina contra a tétano, tá bom. Quem eu corta a mão não trabalha de verdade. É. Nós achamos que a melhor maneira de fazer era eliminando as partes podres e começando do zero. Mas não foi fácil. Você tinha um capô bom para trabalhar e uma grade, mas só isso. A mudança foi igual noite e dia. Completamente diferente. Você deve ter reparado na rodagem dupla com rodas 26 polegadas. Fantástico. E não tem jeito melhor de chamar atenção do que com uma suspensão a ar. Rebaixada no chão. Dá para perceber que esse caminhão ficou com a postura ideal. Nós rebaixamos o teto porque era grande e volumoso demais. Descemos o teto para deixar as proporções bem mais bonitas. É. Vocês não rebaixaram demais o teto, apenas um pouco. Então ainda parece um caminhão de leite. Vamos dar uma olhada no interior novo? Eu quero ver. Entra para ver. Ficou lindo. Uh! Tudo de couro e camurça. Ficou confortável com esses bancos individuais e o console central. Limpo, elegante, suave, estilo ar de cor. Combina perfeitamente com o projeto. Foi incrível. Você fez um barambulante para mim? Eles capricharam. Não daria para ter ficado melhor. Quando o caminhão chegou, eu ouvi o ronco do motor diesel e agora eu quero ver. Vamos lá ver. Vamos lá ver. O que é isso, hein? É, bom demais. Que loucura, hein? Uau. Não tem muito espaço no compartimento, mas esse meia zero encaixou direitinho. Já que é um caminhão Ford, a gente tinha que colocar um motor Power Stroke. É, é claro. Esse motor gera muita potência, com um turbo grande e intercooler. Vocês pensaram em tudo. Esse caminhão vai parar o trânsito. John, esse projeto foi muito divertido e foi muito diferente para a gente. Foi gostoso. Todo mundo na oficina se superou e a gente está muito orgulhoso do resultado. O trabalho que vocês fizeram foi perfeito. Eu não poderia pedir nada melhor. Muito obrigado. E por favor, agradeça os outros meninos da oficina por mim. É sempre bom ouvir isso. Eu não queria apenas um caminhão novo e bonito. Eu queria uma coisa exclusiva e isso foi você quem fez. Vocês realmente capricharam e eu agradeço. Eu sempre capricho para o pessoal da Zona Norte. Muito bem. Zona Norte, garoto. Zona Norte, garoto.